Quem segue o regime 12 por 36 não pode ter horas extras, mas como fica a se ultrapassar agora? Pode lançar na folha de pagamento como se fosse horas de viagem? Tá, vamos lá. É uma pergunta bem interessante. Primeiro que o regime de 12 por 36 é uma excepcionalidade que tem que ter a previsão em contrato individual de trabalho ou em acordo com a convenção coletiva de trabalho para ser possível. Então, se você não tem uma dessas três hipóteses e você está fazendo de acordo, talvez, por exemplo, de boca, empregador com empregado, os dois estão correndo em risco aí, não faça. Aí está irregular, está irregular. Segundo, não é que não pode fazer hora extra, até pode, só que como o regime de trabalho de 12 horas direto é mais desgastante para o corpo e para o ser humano, não é recomendado. Então, em regra, todo mundo que se adequa ou que pede para fazer o regime 12 por 36 não ultrapassa as 12 horas, porque é muito complicado trabalhar mais do que isso, o corpo não aguenta, o ser humano não rende. É um dos fatores, inclusive, que a gente precisa obrigatoriamente tirar férias. Ah, doutor, eu adoro trabalhar. Eu também amo trabalhar. Não vou tirar férias nunca. Você vai adoecer. Você tem que tirar. Seu corpo responde de outro jeito. Quanto às 35 de descanso, é já uma folga que já cumpre as 11 horas. Lembra? De intervalo de um dia para o outro, já cumpre as 11 horas e também já cumpre as 35 horas que vai do sábado até o período, sábado à tarde, domingo ao dia inteiro, até segunda-feira para retornar ao trabalho. Então, isso não muda nada. Entendeu? Agora, se ultrapassar, não tendo uma justificativa plausível, é complicado. Porque, em regra, não se pode passar de 12 por 36. Não pode. Justamente por conta disso. Aí vai gerar não só um problema de pagamento de horas extras, mas vai gerar multa, ver mistério do trabalho, ver superintendência, como eu falei no começo, é bem complicado. Como é que lança na folha o pagamento dessas horas de viagem? Se, eventualmente, tem que ser uma coisa sem muita exceção. Ah, uma vez na vida e outra na morte, aconteceu. Tudo bem, você vai lançar como hora extra normal. Como é hora extra normal? É 50% sobre o valor da hora normal. Se a hora normal hoje é 10 reais, vai ganhar 50% em cima, vai passar a ganhar 15 por aquela hora. Se for à noite, dependendo do horário, se ultrapassar das 22 horas até as 5 da manhã, é considerado horário noturno. Então, tem o adicional correspondente de mais 20% também. Tá bom? Mas eu recomendo que não se faça, nem motorista, nem empregador. Teve algo recente, eu falei com o gestor, e aí ele estava procurando câmera, assessor de fadiga, né? Porque ele fazia esse regime de 12 horas, e aí estava... Algumas vezes tinha que passar das 12 horas e tal, e aí o cara quer botar lá o assessor de fadiga, que é um custo alto, né? E aí eu falei para ele, cara, mas o que adianta você ter essa informação? Não é melhor tu resolver a questão para o cara não ter a fadiga? Porque quando tu colocar a câmera lá de fadiga, tu não vai tirar o sono do cara, tu só vai saber se ele está com sono, mas tu não resolveu o problema. Exatamente. E é o que você falou, cara, pelo amor de Deus, uma jornada de 12 horas consecutiva, e você ainda pensar em hora extra, numa carga, às vezes até valiosa, um caminhão de um milhão e meio na estrada aí, é complicado. Então, não sei se o caminho é hora extra, assessor de fadiga, o caminho é resolver a jornada mesmo, né? Tinha até a gente ficar arrumando solução aqui para burlar tudo também, e o motorista não conseguir chegar lá do outro lado, né? Causar acidente aí, fica mais caro ainda. Bom, fica só um desabafo aí, porque eu não consegui falar isso na hora ali, tudo que eu queria, mas estou desabafando aqui, não estou falando o nome da empresa, então está tudo certo. Vamos lá, Caio, ajuda aí, vamos mais. metralhadora de pergunta hoje, hein, caraca? Pode mandar. Renato dos Santos. A empresa que trabalha, não trabalha mais no domingo. Legal. Então, se eu estiver em viagem, eu não posso deixar o caminhão no posto e ir para um hotel, serei responsável pela carga? A gente respondeu, na verdade, sobre a situação de ter cuidado com o caminhão, entendeu? Até porque vamos combinar que nem todo hotel vai conseguir e que o caminhão entre, né? Depende do hotel, enfim, geralmente o hotel. O Júlio pode até me cortar se eu estiver errado, mas geralmente o hotel que os motoristas utilizam fica nos próprios postos. Sim. Até porque tem um espaço, tem toda uma área exclusiva para isso, então é nesse sentido. Agora, assim, se você tiver onde guardar o caminhão de forma segura, ah, doutor, mas o caminhão foi assaltado, eu deixei num posto tranquilo, tudo certinho, mas eventualmente o caminhão foi assaltado. Existe uma coisa chamada caso fortuito ou força maior. Se você tomou os cuidados necessários, você não tem que ficar preocupado enquanto motorista, o empregador vai levar essa em consideração. Agora, se você não tiver, é complicado. Se o hotel que você tiver tiver vaga, leve para lá. Cara, nenhum empregador vai chegar ao nível de exigir que você durma em um local perigoso, arriscado. Eu acho que aqui prevalece muito bom senso, não dá para ser extrema em nenhum dos lados. Largar o caminhão em qualquer lugar e paciência e ao mesmo tempo também não dá para você ser obrigado a ficar numa região complicada, insegura. Então, é fazer o melhor que dá ali e relatar sempre a empresa, o pessoal de logística, o pessoal da frota. Temos mais aí, Caio? Estamos chegando aqui no finalzinho da live. Cara, tem aparecido outro aqui. Vamos lá. O Douglas colocou aqui. O que afeta os motoristas que recebem as 40 horas fixas em carteira? Vai ter alguma alteração? Ótima pergunta, Douglas. Não pelo seguinte. Você recebe as 40 horas fixas em carteira proveniente de acordo ou convenção coletiva de trabalho? Como eu falei lá atrás. Então, se já está previsto nesse acordo entre categoria patronal e categoria dos empregados, nível de sindicato, está tranquilo em relação a isso. Agora, é claro que as regras vão ser o seguinte. Provavelmente, se você recebe 40 horas fixas em carteira, você tem banco de horas. Provavelmente. Agora, se ultrapassar, se exceder... Roberto, os valores que eu tenho para receber se eu trabalhar entre as jornadas, o tempo de descanso, o tempo de pausa, tudo segue normalmente. Não muda absolutamente nada. Só que você já recebe previamente acordado um pagamento de hora extra. Fechado? Perfeito. Inclusive, aquelas regras de tempo máximo de condução contínua. Cara, tudo isso tem que respeitar. Não é porque é 40 horas fixas que tem exceção. Isso aí você consegue pegar uma telemetria lá, inclusive, nos relatórios. Vamos lá. Caio, temos mais alguma? Motorista coletivo fica parado mais de três horas nas rodoviárias. Sim. Como fica essa questão com a nova lei? Tempo à disposição do empregador. Recebe como se estivesse trabalhando normalmente o valor da hora normal. Não recebe mais aqui. Apenas, não. Cara, esse assunto, eu sei que ele não era assim antes da mudança. Porém, ele sempre foi polêmico, né, cara? Desde quando falaram lá de nova lei do motorista lá que botaram esse apelido, sempre foi polêmico esse assunto, né? Sempre foi. Permanece normal. Recebe normal que não estivesse trabalhando. É, não tem o que fazer aí. Aí, o negócio é, dentro do possível, reduzir esse tempo de três horas, né? Para produzir, né? Para ser melhor para a empresa.